Olá, meu nome é Cristina, eu sou médica cardiologista e hoje eu vou falar um pouco sobre um artigo que está sendo publicado na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia sob o título Sobrevirem até 15 anos de homens e mulheres após intervenção coronariana percutânea paga pelo Sistema Único de Saúde entre 1999 e 2010. Então, falando um pouquinho da importância, do porquê de nós termos realizado esse estudo, nós sabemos hoje em dia que a intervenção coronariana percutânea ou geoplastia coronariana é o procedimento invasivo mais frequentemente realizado para o tratamento de pacientes com doença isquêmica do coração. Mas nós sabemos também que a indicação em relação a esse procedimento é baseada nos resultados obtidos de ensaios clínicos controlados. O problema é que os ensaios clínicos controlados possuem critérios muito rígidos de inclusão de pacientes. Então, muitos pacientes que nós encontramos na nossa prática são excluídos desses ensaios clínicos. Então, muitas vezes extrapolar os resultados desses ensaios clínicos para a nossa população pode ser complicado. Então, é importante a realização de estudos observacionais para avaliar a performance da geoplastia coronariana na nossa população. Então, para isso, nós estudamos a sobrevida em até 30 dias, 1 ano e 15 anos após a realização do procedimento em pacientes residentes do estado do Rio de Janeiro que haviam sido submetidos a um único procedimento de geoplastia coronariana entre 1999 e 2010 que havia sido pago pelo Sistema Único de Saúde. Então, é importante eu destacar duas coisas. Primeiro, o que eu quero dizer com paga pelo Sistema Único de Saúde. Então, esses procedimentos podem ter sido realizados tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados que apresentavam um convênio com o SUS entre 1999 e 2010. E outra coisa importante de ser frisado é que as angioplastias coronarianas que foram estudadas, elas foram as angioplastias realizadas sem implante de estente ou com implante de estente convencional. Porque nesse período de estudo, os estentes farmacológicos não eram cobertos pelo SUS. E o que nós observamos? Então, nós estudamos mais de 19 mil pacientes nesse período e nós observamos primeiro que as nossas sobrevidas encontradas foram menores do que as sobrevidas dos pacientes que foram estudados em ensaios clínicos controlados, o que já era esperado. Em segundo lugar, quando nós comparamos as sobrevidas entre homens e mulheres, nós observamos que as mulheres tendem a ter uma sobrevida menor do que os homens nos períodos iniciais, ou seja, em até 30 dias e até um ano após a realização da angioplastia. Mas em acompanhamento até 15 anos, isso depois de um ano, essa relação se inverte e as mulheres voltam a ter uma sobrevida maior do que os homens. Por que eu falo voltam a ter? Porque se nós olharmos a população geral, as mulheres têm uma sobrevida, na faixa etária que nós estudamos, as mulheres têm uma sobrevida maior do que os homens. Então, em terceiro, quando nós comparamos os pacientes que foram submetidos à angioplastia sem implante de estente e os pacientes que foram submetidos à angioplastia com implante de estente convencional, nós observamos que até dois anos da realização do procedimento, houve uma diferença de sobrevida favorecendo os pacientes que foram submetidos à angioplastia com implante de estente convencional. Mas depois de dois anos do procedimento, a sobrevida dos pacientes foi semelhante. Então, eu espero que vocês gostem da leitura do nosso artigo. Nós estamos abertos para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter durante a leitura, na leitura do nosso estudo. Se tiverem alguma crítica, se tiveram alguma sugestão, por favor, enviem para nós. O nosso e-mail está disponível no artigo, espero que vocês gostem e muito obrigada pela atenção. Tchau. Tchau.